Você tem vivido as obras da carne ou o fruto do Espírito? A palavra de hoje está em Gálatas 5, a partir do versículo 17. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que não façam o que querem. E os que são guiados pelo Espírito não vivem debaixo da lei. Agora, as obras da carne são conhecidas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro, como disse a vocês, os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Dentro de todos nós, há um conflito que jamais vai acabar enquanto estivermos nessa vida, neste corpo. Obras da carne, fruto do Espírito. Você pode ser a pessoa mais iluminada do mundo. Você vai ter no seu coração esse conflito. A criança mais linda do mundo, talvez não em toda potência, mas ela já tem no seu coração essa tendência também para fazer o que é errado. Enquanto estivermos nesse corpo, nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa, herdamos o pecado original. Só que no meio dessa história toda, tem uma palavra que vai fazer toda a diferença. Decisão. A decisão é se você vai se entregar às obras da carne, a lista foi grande do que a Bíblia disse aqui, eu li para vocês, ou se você vai se entregar de uma vez por todas para viver o fruto do Espírito. E observe que não são os frutos do Espírito. Isso tem uma diferença muito grande. As obras da carne são várias, distintas, separadas. Muitas vezes pessoas cometem algumas ou cometem todas. O fruto do Espírito é um só. Agora, imagine, por exemplo, como se fosse uma tangerina que tem vários gomos. É uma fruta só com vários gomos. Talvez seja uma maneira lúdica de tentarmos imaginar o que é o fruto do Espírito. Ou seja, alguém cheio do Espírito de Deus, ele não pode dizer, Ah, eu tenho amor, eu tenho benignidade, que significa querer fazer o bem. Ah, mas eu não tenho mansidão, eu não tenho domínio próprio, eu não tenho fé. Então você ainda não experimentou de verdade o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele é esse compêndio dessas nove coisas que a Bíblia nos mostrou. Repetindo algumas, para a gente pensar sobre isso, amor, não tem como você ser alguém cheio do Espírito Santo se você não vive uma vida de amor a Deus e ao próximo. Quem não ama, não é cheio do Espírito de Deus. E nós vemos por aí muitos religiosos, cheios de palavras, cheios de oratória, mas que não têm amor. Então são apenas palavras, não tem ainda o fruto do Espírito. Amor, alegria e paz, o que a nossa sociedade hoje clama por viver uma vida de alegria, por viver uma vida de paz. Se você parar para lembrar, antes da pandemia, quando as pessoas se reuniam lá no calçadão da minha cidade, Rio de Janeiro, lá no Copacabana, e o que as pessoas viam escrito lá na camisa? Paz, e todo mundo queria paz, todo mundo queria alegria. Só que não é uma virada de ano que vai proporcionar isso. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, só alguém cheio do Espírito Santo pode experimentar. Porque as alegrias que o mundo oferece, são alegrias passageiras. A alegria de comprar coisas, isso passa rapidinho. A alegria de experimentar festas, baladas, tudo isso passa e depois o vazio volta. A verdadeira alegria, só quem é cheio do Espírito Santo pode experimentar. A Bíblia continua dizendo que, além de amor, alegria e paz, longa-animidade, essa palavra significa paciência. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e não ter paciência com as falhas das outras pessoas. Alguém que não tem paciência, alguém que não consegue ter paciência com as dificuldades, mazelas e pecados dos outros, ainda não está cheio do Espírito Santo. A Bíblia continua dizendo benignidade e bondade. Ou seja, além de a pessoa ser boa, ela também tem a vontade de fazer o bem. Não adianta simplesmente você ser uma pessoa boa, não. Você tem que viver a bondade e fazer a bondade. Por isso, essa diferenciação entre benignidade e bondade. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia encerra, então, a descrição do fruto do Espírito com essas três palavras. Mansidão, domínio próprio e temperança. Ou seja, alguém que consegue se controlar, alguém que consegue ser alguém sóbrio, temperado, que não está o tempo todo gritando com os outros, que não está o tempo todo em altos e baixos emocionais. Mas alguém cheio do Espírito Santo recebe o poder dele para controlar os seus sentimentos, controlar as suas emoções, controlar a forma como age com as pessoas. Alguém que é cheio de mansidão e de domínio próprio sabe como falar, quando falar, se é para falar. Ou seja, Deus quer que você seja alguém cheio do Espírito Santo e que manifeste o fruto do Espírito. Se porventura você é alguém que tem manifestado as obras da carne, então decida, meu irmão, minha irmã, abandonar isso de vez. Porque o que Deus quer para a sua vida é que você viva intensamente o fruto do Espírito em sua vida. E se essa mensagem também abençoou a sua vida, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos e em seus grupos para que possa alcançar o máximo número de pessoas e que sejam abençoadas também. Que Deus te abençoe.